Meu Santo Antônio, eu vou fazer uma promessa Pra São João e pra São Pedro me ajudar Soltar balão, pular fogueira a noite inteira Com meu amor até o dia clarear Meu Santo Antônio, eu vou fazer uma promessa Pra São João e pra São Pedro me ajudar Soltar balão, pular fogueira a noite inteira Com meu amor até o dia clarear Olha o terreiro, está todo iluminado Está todo enfeitado para a festa começar Oh meu São Jorge, com a espada a brilhar Ah meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou ficar? Oh meu São Jorge, com a espada a brilhar Ah meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou ficar? Meu Santo Antônio, eu vou fazer uma promessa Pra São João e pra São Pedro me ajudar Soltar balão, pular fogueira a noite inteira Com meu amor até o dia clarear Olha o terreiro, está todo iluminado Está todo enfeitado para a festa começar Oh meu São Jorge, com a espada a brilhar Ah meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou ficar? Oh meu São Jorge, com a espada a brilhar Ah meu Deus, dessa maneira, como é que eu vou ficar? Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Quem te ensinou a nadar A Cura, com a espada a brilhar Ah meu Deus, da pessoa, pausa, onde eu vou ficar? Ah meu Deus, da pessoa, e acho que eu vou ficar? A glória, agodose é a madeira Salve dessa maneira, como é que eu vou ficar? Ah meu Deus, da pessoa, com a espada a brilhar A CIDADE NO BRASIL